Olá, tudo bem? Bom dia para você, prazer enorme, Pastor Giovanni, mais uma vez aqui, juntamente com vocês, queridos, amados, Deus, eu estou feliz em estar trazendo essa série de estudo, tirando algumas dúvidas, daqueles que têm nos procurado para, assim, a gente puder ajudar naquilo que a gente pode, o pouco que a gente tem, a gente quer dar para os amados irmãos, tá? Então vamos lá, queridos, amados, nesta manhã, mais uma vez. Hoje eu quero começar com um texto bíblico, está lá no livro de Romanos, capítulo 2 e o versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2 e 6. Ok. Ontem, nós colocamos um título para essa mensagem hoje, que Deus, Ele tem por hábito de permitir algumas coisas na nossa vida para juízo e arrependimento. Então, existem pessoas que vivem seus estilos de vida e cada estilo de vida atrai alguma coisa para a tua vida. Por exemplo, vamos lá, a pessoa que bebe, a pessoa que se embriaga, tem por hábito beber, beber, beber todos os dias da semana. Essa pessoa está passiva a pegar uma cirrose hepática, perder os fígados, ter problemas de saúde graves. Mas isso é o estilo de vida que essa pessoa leva. Ela escolheu aquilo para ele. Eu tenho um livre arbítrio de fazer o que eu quero na minha vida. Essa pessoa escolheu beber todo dia. Mas, cedo ou mais tarde, ela vai ter um problema sério de saúde. Então, o estilo de vida dela vai levar ela a tomar juízo, se arrepender daquilo ou continuar a encontrar a morte. A pessoa que escolhe para a sua vida roubar, assaltar, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar flores pelo caminho? Vai encontrar o obrigado por me roubou? Mas, cedo ou mais tarde, ele vai topar com alguém que vai tirar a vida dele. Estilo de vida. A pessoa escolheu para a vida dele isso aí. Ah, não, foi a sociedade. Olha, você é aquilo que você quer ser. Para de culpar a sociedade, para de culpar o governo, para de culpar tua mãe e teu pai, que não te deu o suficiente. Você é o que você quer ser na vida. Eu conheço muita gente que vem da pobreza, da favela e que hoje são advogados, são juízes. Você é o que você quer ser, ok? Então, filhos criados de todo jeito. Qual que é o resultado? Desordem. Desordem. São pessoas que vão já crescer com a mente em desordem, achar que tudo pode, porque o pai sempre permitiu que desde criança a filha fizesse tudo, o filho fizesse tudo, e a mente dessa pessoa vai estar obstinada para tudo que quer, quer na hora. E aí o resultado vai ser o que? Desordem. Família crescida ali, numa desordem muito grande. Filhos criados com muitos mimos. Tudo pode, tudo pode. Você nunca diz não para teu filho. O resultado qual que é? Vai ser ele lá na frente querer tomar tua casa, expulsar você de casa. Estilo de vida. Estilo de vida. Não é? A mãe, toda semana, está colocando dentro de casa, ou, melhor dizendo, para não agravar tanto, A mãe se casa durante um ano quatro vezes. Quatro vezes leva um homem diferente para dentro de casa. O que é que ela está ensinando para os filhos dela? O que é que essa pessoa está ensinando para o filho? A filha, o filho. Está ensinando o filho ser um prostituto. Está ensinando a filha fazer a mesma coisa que ela. Porque as crianças, eles costumam copiar seus pais. As atitudes do pai. Aquilo que o pai faz é o que ela vai fazer. Ela está na escola, está aprendendo. Então, pega o espírito da coisa comigo. Qual que é? Tu coloca dentro de casa um homem. Daqui a três meses, quando tua filha se acordar, já tem outro cara dentro de casa. Às vezes, você está levando para dentro da tua casa um pedófilo. Está levando para dentro da tua casa um assassino. Um serial killer. Que vai destruir tua família. É o estilo de vida que você leva. Aí, quando a coisa acontece, quando o problema vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, por que Deus permite essas coisas? Porque eu escolho para a minha vida aquilo que eu quero. Eu que escolho aquilo que eu quero para a minha vida. Entende? Eu não posso culpar Deus pelas minhas escolhas. Eu não posso culpar Deus. Ó, tem o que é que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Deus disciplina a quem ama e todo aquele a quem recebe como filho. Deus disciplina aquele quem ama. Você quer ter uma vida desresgrada. Né? Você quer ter uma vida sem controle, sem ordem. Se o próprio Deus, ele disciplina, ele educa todo aquele que ele tem para o filho. Imagina você. Você está querendo viver uma vida aí de todo jeito e está achando que por conta disso não vai haver uma cobrança. Claro que vai haver. Claro que vai haver. Entende? Claro que vai haver. Então, existem as consequências de tudo aquilo que eu faço. Vivo uma vida de desonestidade. Né? Cada semana que saio, traio a minha esposa. Qual que vai ser o resultado? Qual que vai ser o resultado no meu casamento? Fracasso, filho. Toda semana você sai, diz que vai ajeitar cabelo, diz que vai fazer unha, vai para um motel com outro cara, vai trair teu esposo. Você acha que isso aí, na hora que teu esposo descobrir e te deixar, o amante vai ficar com você, vai uma ova. Você é mais uma seusada, filha. Pelo diabo. E por você mesmo, que é o seu estilo de vida, aquilo que você está escolhendo. E quando você procurar o cara, o cara diz, ah, eu sou casado, minha filha, vai tomar conta da tua vida, te vira. E você vai ficar com a mão na frente e a outra atrás, sem casamento. Por quê? Porque você escolheu aquele estilo de vida. Então a gente paga por aquilo que a gente escolhe. Então Deus permite, na minha vida e na sua vida, situações adversas, para que haja primeiro um juízo. Segundo, o arrependimento. Porque aquele que confessa e deixa, vai alcançar a misericórdia. Mas aquele que não deixa, não venha com o meu termo. Ah, eu peço perdão a ti, Senhor. Me perdoa por isso. E amanhã está fazendo a mesma coisa. Você não vai encontrar o perdão de Deus nem a misericórdia dele. Você precisa parar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus vem para a vida daquele que confessa primeiro e deixa de fazer. Opa, eu não quero mais isso para a minha vida. E isso é o caminho. Isso é o caminho. Colhemos aquilo que plantamos infalivelmente. Você colhe e planta. Se você planta amor, vai colher amor. Se planta carinho, vai colher carinho. Agora, você quer carinho dando patada? Você quer amor dando porrada? Você não vai colher. Você colhe o que planta, diz a Bíblia Sagrada. Então, o seu estilo de vida é o que tem te levado a fracassar com Deus, principalmente e com as pessoas. Depois você está perguntando, por que isso, meu Deus? Por que é que minha vida está assim? Por que é que minha vida está assado? Porque você precisa entender que existem consequências para todos os atos que você toma na sua vida. Toda palavra que sai dos teus lábios. Existem consequências. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, você é fruto do sucesso ou fracasso? Você escolhe para a tua vida. Então, o teu estilo de vida está te levando a errar. Então, para. Para. Entende? Meu estilo de vida me levava a errar. Eu nunca roubei, nunca matei, mas adulterava, gostava de prostituição. E isso me levou o quê? Ao fracasso. Então, teve um dia que eu digo, não, isso aqui não dá para mim. Que aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. Se você continua na prática, a misericórdia não vai te alcançar. Mais cedo ou mais tarde, a tua casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde, quem pode ir ao teu encontro é a morte. Então, querido, querida, aprende com esta palavra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E aquilo que você faz vai atrair consequências para a tua vida, para o resto da vida. Para o resto da tua vida. Davi, ele adulterou. Foi bom aqueles momentos de prazer. Mas aquilo perdurou para o resto da vida dele. Ele acumulou um monte de fracassos por conta de um adultério e assassinato. Então, teu estilo de vida vai te levar para mais próximo de Deus ou para distante dele. Você é quem escolhe. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo estudo, próximo vídeo, se Deus quiser. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz.